Neste grande debate da presidência... França, primeiro debate, com os cinco candidatos preferidos nas sondagens para as presidenciais, um dos temas centrais da campanha em imigração, um tema que animou o debate de segunda-feira. Para Marine Le Pen, da Frente Nacional Direita Populista, a imigração para território francês deve, pura e simplesmente, deixar de existir, seja legal ou ilegal. É claro. E eu assumo totalmente o meu propósito. Eu quero parar a imigração legal e ilegal. O candidato centrista independente Emmanuel Macron, principal adversário de Le Pen nas sondagens, acusou a candidata da Frente Nacional de cair numa armadilha. Essa armadilha em que cai Marine Le Pen, através das provocações que faz de vida a sociedade, cria inimigos na República, no seio de uma população de 4 milhões de homens e de mulheres, cuja religião é o Islão. E eu não quero isso. Benoît Hamon, candidato do Partido Socialista, diz que a população estrangeira residente em França não é um problema real. A proporção de estrangeiros é estável em França desde 1930. Houve sempre um problema com a imigração ilegal. Há 200 mil a entrar no país e 150 mil a partir. E faz-se com isso comércio eleitoral. O candidato do centro-direita, François Fillon, manteve-se discreto durante o debate. Fillon desceu nas sondagens por causa de um escândalo que o liga à atribuição de empregos a familiares. Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda radical, é o último nas sondagens, mas marcou pelas interpelações.